Um instituto e pelo menos três hospitais administrados pela entidade no extremo oeste de Santa Catarina. São unidades de pequeno porte, mas que tem se destacado na gestão da saúde durante a maior crise do setor com o surgimento do novo coronavírus. Diante dos desafios, é que a administração do Hospital Terezinha Gaibaço realizou uma apresentação do volume de serviços prestados desde que assumiu a unidade hospitalar, há cinco anos. O responsável afirma que o último ano foi o mais desafiador. Mesmo assim, houve adequações com aumento de 10 para 35 leitos de UTIs, das quais 25 são apenas para pacientes Covid. Mas tudo ficou caro e difícil para manter em pleno funcionamento. Um dos fatores é que o déficit mensal financeiro beira um milhão e meio de reais. Somente o Gaibaço, instalado em São Miguel do Oeste, a mais de 700 quilômetros de Florianópolis, atende cerca de 230 mil habitantes. São pelo menos 30 municípios abrangidos. A unidade conta com mais de 460 funcionários, 81 médicos. Oferece três centros cirúrgicos. A unidade possui ainda um centro oncológico, o que reduziu o volume de pacientes com câncer nas estradas, em busca de tratamento fora do domicílio. São mais de 50 mil atendimentos pelo centro de oncologia, milhares de exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Nós ouvimos o diretor do Hospital Regional de São Miguel do Oeste relatar a situação do hospital, que aumentou de 10 para 35 leitos de UTI, que aumentou de 200 e poucos mil para um milhão e meio por mês nas suas despesas com relação a essa manutenção, para atender a essa pandemia também, ao Covid, e a necessidade que o hospital tem, tanto de firmar, manter essa parceria com o Estado, quanto também de receber um recurso a mais pelo que está atendendo de população. O nosso compromisso ficou de fazer esta ligação com a secretária agora da Saúde, Carmen Zanotto, para discutir tanto a renovação do contrato, quanto essa possibilidade de um aporte maior de recursos, dado o que o hospital está fazendo para atender a toda a população, e aí sentar com o hospital e discutir esses pontos e atender essas demandas que eles estão trazendo para nós.